É meus amigos, hoje é um grande dia, um dia mais que especial Falo pra vocês que eu não tô nem acreditando novamente Porque recentemente acabamos de pegar um novo carro Que foi o Rondão Civic Si, um carro com o acelera E tem um carro que eu já estava namorando há muito tempo Muito tempo e eu sempre declarei Esse carro vai ser meu, esse carro vai ser meu Quem acompanha a gente aí faz tempo no canal Vai saber de que carro que eu já tô falando Mas estamos indo buscar ele Chegou a hora, chegou o momento Como que é legal essa questão De lançar a palavra, né E não darei pra acreditar o que tá acontecendo na minha vida O tanto que Deus tem abençoado Me daram estratégias aí em várias coisas Nas minhas áreas de trabalho e tudo mais Onde eu tô conseguindo conquistar mais um carro Então estamos a caminho de São Paulo E vamos mostrar um novo carro do canal pra vocês Então já vai deixando o seu like Não sai desse vídeo Se inscreva no nosso canal também E comente abaixo que carro que vocês acham que são Só por esse palpite aí que eu dei Senti a primeira experiência do carro Segundinha Meu Deus do céu Como vem gostoso E gripou, hein É que tá no mapa mais safe Nossa, ele veio liso Cê tá maluco, véi 649 no 100200 Que que é isso, meu Deus do céu Rapaziada Caraca, véi Eu tô muito em choque, véi Esse carro te passa uma sensação De adrenalina em Sem palavras, véi O carro me surpreendeu A emoção da tocada Sem tirar o pé do engate rápido É algo Inexplicável Ajudou bastante Nunca vou esquecer Eu acho que vou salvar essa imagem Eu nem lembrava que tava filmando essa câmera Mas ficou até feio, eu acho Sério, ficou até feio Porque eu falei Falei palavrão, sim E quem estivesse no meu lugar Ia falar sim também Porque vocês não estão entendendo O que que é isso aqui, galera Turma, sem brincadeira Esse carro eu quero que seja Esse carro vai ser o novo carro do canal em breve, viu Se preparem Porque pensa num cara que tá apaixonado Nessa BMW E36 Então é o seguinte, meus amigos Esse é o novo carro do canal Depois eu apresento melhor pra vocês Grande, Juliano Fantástico, mano Olha isso aqui, galera Os freão Hoje você usou os freios, né, Parmito? Roda aí, Apex Olha isso, cara Olha esse carro, meus amigos Tem que entrar pra frota ou não tem? Vocês tem que comentar Uma 325 Coupé Forjada, motor câmbio Turbo Precision O carro por si Só tem 60 mil quilômetros Original Ele comprou uma já de raridade Uma que você acha Sem pau fácil Uma original E aí ele fez Toda a parte de performance Aqui tem uma bala investida E o carro é zero Olha o meu futuro carro aí, ó Vamos ver se nós já fechamos Esse negócio hoje Aqui no evento de meia-feira 200 reais Tudo que dá A E36 mais louca do Brasil Que eu já vi Olha os tiros da troca dela Olha Aí o homem já tá no play Bom, vamos deixar gravando tudo Chegamos aqui, galera O carro está aqui Estamos no Maurição Booso Foi ele que montou o carro Inclusive já gravamos Já pro canal Já apresentei ele Um carro que eu gravei Há muito tempo atrás Que tá na hora da verdade Vamos dar uma geralzinha na oficina Preciso dar um mijão também E aí é isso Ainda não, olha que lugar louco Aqui o Booso Ele foi muito focado nos drifts Inclusive essa aqui de 36 Aqui é tua, né, irmão É competição mesmo, né, irmão Tocando pelo carro Aqui também é outro carro Esse é de circuito, né Também é meu carro Pra prova de longa duração, né Na oficina você prepara mais Para os carros para drift Tudo mais? É, drift e circuito Fala ali que tá 50 a 50 Circuito no quesito rua E track day Alguns carros sim Esse aqui por exemplo É 100% pista, né Que é um carro pra prova De longa duração Então, cara Qualquer detalhe e ponto É um exemplo A gente tirou toda a parte De tinta debaixo do carro A gente tinha 3, 4 camadas De tinta Pra fazer tratamento da chapa Pra vir com uma camada Bem fina E uma proteção térmica só Pra tipo ir tirando peso E tentar chegar no limite Ali do regulamento Tipo você faz tudo A questão de reforço de chassi Se precisar Tudo, roll cage Alguma coisa a gente faz Carro de corrida Nos projetos Sim, sim Sim, simples coisa Ali é um stock car Original mesmo E esse stock Para mim Ele foi o stock principal Em 2008 Em 2009 Ele virou o stock car light Que seria a Copa Vicar Hoje o stock car light Em 2009 Levou um monte de título Esse carro Foi muito bem montado E aí eu comprei Pra restaurar Na verdade eu entrei De sociedade com cliente E como eu comecei A enfocar mais Nesse aí que tá no elevador Que é uma E56 Também Também teve história No automobilismo Eu vendi minha parte Desse carro pro cliente E enfoquei nesse daqui Caralho, que da hora E aí é bacana A gente tá com o V8 De 740 Câmbio de M5 Tem bastante coisa Nossa, o E36 aqui Essa é de cliente Não, aí você vai me contar Por que tantas E36 Aqui dentro, né? Esse é o coração Dessa É o V8 De Chevrolet Esse aqui? Não, esse é de BM É da 740 Motor reserva também Esse é o câmbio dela Aqui vai dar trabalho A gente tá reconstruindo Literalmente do zero Pra você ver O carro tá só no monobloco Foi um carro que ele veio Da Alemanha montado pro Brasil Na realidade Caraca, velho Então Na época era um regulamento Hoje é outro Então eu tive que fazer várias Readequações, né? Tipo Ponto de fixação da gaiola Freio A gente transferiu pedaleira Tudo pra dentro Do carro Tipo Tirou parte de hidrováculo Antigamente a galera Usava muito ABS Tipo É Devia ter um Um Gameboy Pra Pra Hackear o ABS Usar o ABS original Mas eu tirei tudo isso daí Agora vem com a pedaleira Tilton Nossa Vai dar um projeto De quantos anos você iria, irmão? Esse carro vai dar em novembro Já em novembro, já? Pra acabar o orgulho E eu vou deixar Meio que Tipo A pintura externa Do jeito que ela parou Porque esse carro foi vandalizado É um carro que eu comprei Já bem destruído Eu vou deixar a parte de fora Bem Do jeito que tá assim E a interna e a parte de baixo E o copo é tudo preto Ponteirão na passagem de escape Sim, saia na escape lateral O carro tá bem Ela já corria com esse motor Então tipo Motor muito bom, cara Esse aqui? Olha Dentre o antecessor dele Que é o M60 Esse que é o M62 Já tem algumas melhorias Mas aí tem Tem seus pontos fortes E seus pontos fracos Que legal, velho Como o carro já tinha esse motor O motor Meu, ele literalmente zero Eu já comprado de prateleira Olha isso aqui por dentro Tipo A gente vai abrir Revisar E pôr de novo Provavelmente colocar A pistão em biela forjada Já vai estar aberto Mas vai colocar algum kit turbo Não, não Aspirada Pro futuro Talvez o supercharger Se virar É, tipo Bem melhor Se virar Parece aqui, irmão Deixa eu te ajudar Se virar O coiote é legal É muito mais desenvolvido Eu não posso negar Eu não posso ser hipótese Não, mas tipo Você prefere o LX E bate mais forte E você tem um monte de coração espalhado aqui, irmão? A gente cliente aqui é guardando orçamento Ali naquela salinha Na nossa sala de motores Então o motor chega aqui Já tudo suja e tal Passa por essa parte aqui De uma triagem É lavado Depois entra pra lá Pra fazer orçamento Da hora Vai pra usinagem Volta da usinagem Lava de novo Aí faz toda a parte metrologífica E o que você mais pega Que já pegou Foi E36, no caso Hum, vamos falar pra você Porque uns 80% E 86, cara Foi aquele negócio Você monta uma A galera vê Igual a do Juliander Ah, putz Que negócio da hora Monta uma pra mim? E isso vira uma bola de neve Tipo, sem fim É isso que é legal, né, irmão? Esse aqui é um carro Que eu montei Tem uns 4, 5 anos, cara E é um carro Que o menino anda no drift E também, tipo Vanda na rua É porque o carro É bem slipperzão Originalzinho, né? O carro é um parachota Bonito, cara Veio com o motor O menino falou Meu, está nos NDIs pra mim? Eu falei, ó, traz aí A gente tirou os faróis Lavou aqui a parte da frente Agora Tá bonito, sabe? Vai estar lá De lata e tudo mais E, cara, é um carrinho bem bacana É bem simpleszão É um kit turbo master Sem ser forjado nem nada Turbina de mancal, né? E tá montado aí Nos seus 4, 5 anos já E o cara só curte o carro? Só curte Só curte Muito bonito o carro O seu carrinho é legal, cara Irmão E... Você já pegou algumas Com a restauração Desde o zero, né? Já, já Gostei, cara É tipo, nesse Projeto assim E essa pretinha? Aí tem história, hein? Aí tem história, irmão Aí você já conhece o carro Não tô nem falando nada Rapaziada Não dá pra acreditar, né, irmão? É, era fato O menino não dorme à noite Só pensando A gente já tinha conversado Eu vi esse carro Eu fui o primeiro a gravar esse carro Eu fui o primeiro a andar Fui o primeiro a andar Antes do dono Antes do dono Ainda deu uma briga ainda Por causa disso daí Que eu falei pro cara Eu falei, meu Você acabou de montar o carro comigo Você nunca andou Você vai andar com o Matheus Andar? Não, velho Você tá errado Vem pelo menos junto Anda com ele Não, não vou Pode mandar o carro lá Que ele vai andar Primeiro fio Ele falou Eu quero que o carro O carro tá no canal O carro tá há dois anos Projeto Um ano e oito meses Projeto A gente vai falar tudo Sobre isso, né Mas enfim A história foi essa Foi lá na minha pista Te conheci pessoalmente Na minha pista Quando ficou pronto o carro Gravamos os 100-200 Alguns drag race Tem alguns vídeos No canal anterior Vocês podem dar uma conferida E quando eu andei naquele dia Eu falei, meu Deus Carro da hora Não Picou na hora Falei, velho Falei, não Foi o que? Uma, sei lá Uns 20 puxadas Foi Até mais Um dia inteiro E não tinha nem andado Ficava assim na rua Foi Eu andei, sei lá Duas, três vezes na rua A gente não sabia se o carro ia entregar Tava com medo Leandro, meu carro Vai distracionar tudo Vai distracionar O carro anda retinho Caminha e as emendadas de marcha Eu apaixonei no carro E eu nunca tinha visto Um carro tão zero Entendeu, galera E isso aí ficou marcado comigo O PH não sabe O PH não sabe O que trama com a gente lá Ele é fanzazio Ele vai chorar Ele pirou no dia, lembra? Ele vai chorar Olha que ele vê É a foto de capa dele, velho Agora ele tá vendo no vídeo Mas aí é a surpresa Trouxe um marcão aí No lugar Cara, não existe uma E36 Acho que mais era De restauração Tudo, né? Cara Tem Vamos dizer que é o tudo que dá Porque sempre dava a melhorar Isso é um buraco sem fundo Então, é Falando assim de projeto Então Esse carro se iniciou O projeto Com o Juliander Com a vontade dele Pelo que me contou De já ter um carro zero De carroceria Sim E depois querer fazer tudo do bom Melhor no carro Correto? Por mais que o carro Era estruturalmente impecável A gente fez todos os reforços De carroceria Todas aquelas Aquelas pecinhas Que vão na Nos encaixes da suspensão Você recebeu a zero original Zero original E esse carro tinha quantos quilômetros Quando chegou aqui? 60 mil quilômetros 95 92 Essa é 92 92, 93 Porque ela é sem variador Tá vendo? Ela é original sem variador Mano Uma E36 92 93 Com 60 mil quilômetros Original Vocês vão ver o interior do carro Não tem um detalhe Tudo original Tem até o plastiquinho no painel Isso já é o de tirar o chapéu Sim Porque um carro desse valor Assim pra você achar Hoje em dia custa o que? Uns 90, 80? Mais 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 Original Pra buscar o original Uns 150 pau Um carro desse original Pra você achar Tipo assim Dessa KM Inclusive Que é a Coupé E sendo o Coupé E sendo o manual Também Ah, manual original Então tem essas Variáveis aí Vamos falar do carro original Primeiro Então já estamos falando de valor Aí esse carro chegou Desse estado aqui pra ele Tipo zero E aí onde foi feito Tudo do zero Tudo peça gringa Nova Coyover BC Racing Freio É da M2 Que é o TSS Toda um Play 336 Disco e pinça dianteira Suspensão BC que eu falei Já sei Parte de embuchamento Toda A gente vai por partes Porque eu quero saber Falando da carroceria Aí você fez o que de carroceria? Vamos falar da carroceria do carro Vamos falar depois do coração Mostrar Eu quero filmar aqui o interior E a suspensão do freio Resumindo a ópera Vocês vão conhecer agora O novo carro do canal Essa linda E36 Como eu estava falando Então começando O Kiko foi um carro original Com 60 mil quilômetros Uma Coupé 32593 Um carro avaliado Dependendo do manual De 150 mil reais Pra você achar No custado de conservação Então começando Pela parte de carroceria O que você fez De upgrade nesse carro? Carroceria Por mais que era Uma carroceria muito íntegra Não tinha trinca Nem nada A gente optou Em prevenir isso Tipo Como o carro vai Ter uma suspensão mais travada Vai ter um motor mais forte Vai vibrar um pouco mais Já fizemos toda a parte De reforço de carroceria Aqui por exemplo A gente não consegue É por bar Mas é por baixo Dá pra ver que tem Uma segunda chapa aqui Em cima da torre Do amortecedor Então é soldado Uma nova chapa É uma soldada Uma chapa por baixo Em todos os pontos Em todos os pontos De fixação Da suspensão Inferior, superior Lá dentro do porta-malas É soldado Essa chapa Você tem fotos dessas? Tem Eu consigo te mandar As fotos Você me manda Essa já pôr na tela Pra vocês entenderem Como que funciona Na realidade Dá até pra gente mostrar aqui Ela é soldada Por baixo daqui Daqui Ah, aqui Esse carro tem um reforço Tá sendo feito Olha o que acontece Com a Z36 Ela destrói Tá vendo? Ela quebra tudo E aí é soldado Um reforço Uma chapa nova É bem mais grossa É refeito isso daqui E a dele foi pintada Novamente Tudo Foi pintado Então reforço De chassi tem Então vamos lá Trabalho magnífico Aí entramos No coilover Da BC Racing Que é uma marca Muito renomada Eu utilizo no Drift Também Me surpreendeu muito Na rua Porque tipo Ela traz conforto Anda com o carro Normal Lombada Buraco Sem aquelas Porrada Seca Suspensão de qualidade Com vários tipos De regulagem Com regulagem De Bump Rebound De dureza De dureza Aqui Por mais Ser uma suspensão De uma linha Entre aspas Street Dele Que a linha BR É uma suspensão Muito boa Você viu o carro Andando aquele dia Tipo 260 por hora Na mão Não balança Não balança nada O carro é muito bom Parte de buchamento Foi tudo feito Por duretano Então Bucha Não tem mais Bligador de cabeça As bandejas De janteiras Também Tudo O que não Utilizou de performance Usou marca De primeira linha Tipo As bandejas Por exemplo São da marca FEB Que é uma Primeira linha Que fornece BMW Mercedes Toda essa linha De carro europeu Em relação A diferencial E eixo traseiro É original Tem só um bloqueio Do diferencial Que é da marca O Kaiser Um bloqueio muito bom Se o carro traciona Vai reto Uma coisa que é O calcanhar de Achilles Que é esses eixos Eu não sei Eu não tenho Ainda Eu na minha opinião Substituiria Com o eixo Mais barro Então ele está Original Por enquanto Está aguentando Bastante É um eixo Porque ele é maciço E tal Tipo Eu acredito que Se você não for Ficar precisando Plant kick Ali Dando As porradas As porradas Vai para você Beleza Que vai ser No caso Que é o meu uso Nesse carro Eu já tenho Quatro carro Quatro PT M3 EGTi Si Si Quatro carro de meia milha Já Eu queria ter esse carro Mesmo Pelo fato de colecionar Eu acho muito bonito Uma E36 Para dar um rolê Pela curtição É para o Brasil Que esse carro é entregue É isso que eu quero A gente traz para frente Agora vem o cardan O cardan a gente mandou Fazer um cardan novo O cardan a gente substitui Aquele Chama de bolachão Vai Com o vermelho falando É um acoplamento de borracha Que liga o cardan no câmbio A gente tirou E eliminou isso Aí liga com o cardan Diretamente no câmbio Dá um teto ali Para quebrar Certa A transmissão A transmissão É uma transmissão ZS de M3 Com as engrenagens Cinco máquinas Com as engrenagens originais Eu particularmente Já faria a encomenda Já antes de ir embora Já deixa a sua OS pronta Aqui para a gente pedir As engrenagens Que é o que você falou Que limitou a 260 O que limitou a 268 Foi o diferencial A gente está com o diferencial Com uma relação 3.15 Se fosse tipo Ah, querer mesmo Lá os seus 290 por hora Talvez até 390 por hora Speed Eu substituiria Por um diferencial 2.93 O cara cortou a quinta 2.68 E foi culpa do diferencial Lá no nosso evento De meia mil Tipo acabou Que dá uma pra dar De relação Quem cortou já é Não passaria mais Perfeito Então falam ali Olha lá Embreagem é um embreagem A gente disse Para ser o que o Power Para mais de mil cavalos A embreagem está Cegada Suave Eu até na Na manutenção agora Preventiva O Joder comentou Que estava com Ah, vou ter embreagem Um pouquinho pesada Tirei a embreagem fora Mandei na Serbic Power Eles mudaram lá O ventilator E melhorou Cara Do menos 60% Aí a embreagem Está bem mais macia Agora para andar A gente entra agora Na parte de motor Então vamos lá Chassi A gente já falou Chassi está tudo zero Suspensão Tudo essa parte Boots Mandei Beleza Vamos para o motor Vamos para a usina Que é a duração Hora da verdade Originalmente Esse motor Ele é um M50V25 Ele é 2.5 litros E no caso Para a gente montar Forjado Hoje em dia Obviamente Todas as peças A gente traz De fora E a parte interna Original 2.5 É mais caro Para comprar Lá fora Para o Saibela Forjado Do que comprar Para o 2.8 Existem duas famílias Nessa versão Que é a M50 e a M52 Uma é 2.5 E uma é 2.8 Da 3.2 E o 3.2 Isso Existem alguns M52 Que eles são 2.5 Só que é uma versão 3.2 3 Que é uma outra Outra história Mas vamos focar Mas vamos focar aqui O M50 é 2.5 E o M52 é 2.8 A gente conseguiu Um virabrequim Do 2.8 Para montar aqui E trouxe todo o conjunto Para o motor Virar um 2.8 Como abriu um pouco Do cilindro Então a gente está Beirando ali Os 2.9 litros Que legal Então fez um swap Então é pistão E biela forjada Pistão da marca Wise E as bielas são Eagle Essas Eagle Não seriam meio Uma biela de entrada É uma biela de prateleira É Até 700 cavalos ali Você está tranquilo Eles declaram Que a biela aguenta 900 Eu não tenho coragem É Eu não tenho coragem De chegar nisso daí Com a biela H Independente da marca Da biela O formato da biela H Eu não tenho coragem De chegar Não teve algum propósito De instalar essas bielas E mover essas pistões De bielas já Para esse O foco do projeto Inicial Era 500 rodas Tipo assim Eu quero 500 rodas Tipo ele Focou nesses 500 E é isso que eu quero E acabou Então estamos falando De biela De motor Para aguentar 700 rodas 750 rodas Você está Sossegado Passar disso aí Já começa a vir Um lugar que tem que abrir Chega Chega Eu não tenho coragem Concordo com você Nem eu Nem eu Estragar o negócio Que está perfeito Exatamente A parte de baixo Do motor A gente desenvolveu Uma placa De reforço Dos mancais Vulgarmente A galera chama De placa de torque E tal A gente une Todos os mancais Do virabrequim E tudo com parafuso RP Para segurar a placa Os parafusos de biela Também são RP Parte de bronzinamento É tudo ACL Então fica uma bronzina De primeira qualidade Tanto manchal Quanto biela A gente vem com a parte De cima do motor Aqui A gente utiliza Um cabeçote feito Lá na estante Cabeçote feito Tudo que dava Melhorou o fluxo Tirou os tuchos hidráulicos Colocou tucho mecânico Os comandos Por si só Desse motor Como ele não tem variador Ele tem um comando Que tem um levante Um pouco mais alto É bem próximo De um comando De uma M3 americana Então a gente optou Em manter o mesmo comando Porque o carro É de rua Então o cliente queria Que o carro Ficasse o mais liso Se precisa Então se não quis arriscar Então o comando Ali que o carro Ficasse meio embaralhando E tal Tivesse uma dificuldade Para andar na rua Com o mais liso possível E o foco Sempre da potência Foi 500 rodas Então beleza Até aí eu estava Bem cansado Com o que ele queria De potência Já sabia Que ia chegar nítido Só que aí Teve um porém Que não me agradava muito A questão do coletor de escape Seca a turbina para baixo O cliente Esse era o ponto crucial Ele falou Meu eu não quero Nada aparente No cofre do motor Então ele queria olhar Como se fosse o original Ele falou Meu ele queria que eu pintasse De preto Eu não deixei E eu não pico A gente chega no ponto Do projeto Que a gente começa A querer achar Que é nosso Não vai fazer Não vai ficar rude Não pinta de preto Eu não vou pintar Então a ideia do antigo dono Era manter isso E a gente tem que ter um ponto Tem que ter um ponto Putz Que é uma tensão Ali e tal Para dar uma bugada No cofre lindo Inclusive Isso Depois a gente vai falar Das pinturas Eu quero saber Se está o original A pintura do cofre Eu refido Aqui no oficina Porque está do Amei Mas na cor original Na Schwarz 2 Ali a cor original É o último Até os adesivos Não, fica mais lindo Aí a parte do coletor A gente vai opcionizar O coletor da SPA turbo É o coletor de ferro escondido Então é um coletor Que vai durar Para a vida Ele não vai durar Com trinta Enfim Nesse quesito Ele é muito bom O poliante vira Fica escondida E assim Com esse coletor É Na entrada mesmo De qualquer forma A gente mandou fazer Um banho cerâmico No coletor também Para não ferrujar Não ficar aquele negócio Feio aqui em cima E também reter A temperatura Não passar para As demais peças É A turbina é uma Precid 16266 A turbina é muito boa E entregaria toda Essa potência Que ele queria Que eram as 500 rodas O Oastgate é uma MT600 Aí que vai entrar O porém Do É Da cavalaria A gente levou o carro Por giro e tal Duas puxadas Lá com a CF 500 rodas Não Tá pronto o carro Eu saí do lugar Não Mas por caramba Esse carro tem que entregar mais Só que eu tava usando uns bicos Se eu não me engano De 108 libras Os bicos Toparam Acabou o bico Não tinha mais 500 rodas Mas meu Tá tranquilo Dá pra andar aqui Eu tava com 80% de bico Tava perto do limite Mas eu saí de lá Liguei pro quente na hora Falei Não gastei Meia hora aqui E aí Chegou no que você queria É só isso Acabou Tem mais potencial aqui Entendeu Ele e Maurício O que eu tenho que fazer Eu falei Cara Troca os bicos A alimentação A gente tinha de sobra São duas válvulas Com o Hellcat Lá no tanque É bomba interna Não tem surf tank É um sistema Que eu trago de fora Que ele é todo Billet ali A parte de Do copo da bomba Já sai com a AN Lá da tampa do tanque Até a flauta Então não tem risco De aler de cabeça Com mangueira Com braçadeira Nada 100% É Também tá na linha A parte de alimentação Do carro Aí passamos Do carro 500 rodas Vamos ver um bico Um pouco maior É conseguir os bicos Bocs 220 libras Voltei pro dinamômetro A gente tem só sucesso Consegui alimentação O carro alimentava Vinha, vinha, vinha Só que entrou num outro quesito A gente não conseguia controlar A pressão de turbo Adequadamente Eu conseguia colocar pressão Pra dentro do motor Mas eu não conseguia aliviar Porque a gente foi perceber o que? A saída do coletor de escape Ele é um coletor de carro fundido ali Ela é muito pequena E eu não tenho mais margem Pra abrir aquela saída E tentar Descarregação forte Não contra a pressão Eu não conseguiria Eu consigo pôr pressão Pra dentro do motor Mas eu não consigo controlar Então, vou dar uma puxada Um exemplo Peço pro Buster Colocar um quilo a mais Vai Pode ser que não entre um quilo a mais Entre um quilo e meio Dois, três Ela não descarrega Ela põe a direção pra dentro Não alivia Aí, tipo A gente entra na questão Com os pratos Subir dos 600 rodas Que foi pro carro Consegui chegar A gente teria que usar o coletor Pra cima Com a saída Da Wastgate grande E aí O cliente falou Meu E também chegou É um Como é que fala? É um printado pra nós A oficina Tipo, ó Esse coletor aqui Eu consigo entregar 600 rodas É o máximo que ele tem Não tem mais Sem controlar Tipo assim Se você quiser dar uma puxada Pra ver número no dinamomens Não consigo Vai encher a pressão pra dentro Mas, tipo assim É melhor que o nosso cliente Que seja verdadeiro Não Perfeito Então, tipo Não consigo controlar essa pressão Não consigo ter um controle E ter uma segurança Pra passar esse calmo cliente Com aquilo de potência É muito fácil eu chegar lá Passar 700 rodas Baixar pra 400 500 E entregar pra ele Não Não, cara Não controla O máximo que eu consigo controlar é isso Por mais que o Wastgate é grande E escolher o Wastgate gigantesca Daí que não dá pra gente chegar Porque ela tá bem baixo no carro É... A saidinha do coletor É fininha, tá vendo? E não tem espaço físico Pra gente conseguir Então o meu negócio Que eu teria que fazer Projetos futuros Que eu tenho que ver Se eu quero fazer um top mounting Então É, eu tenho ali pra te mostrar Você vai ficar doido Só partava, não Deixa eu curtir o carro É, mas deixa quietinho É possível aí A parte também de gerenciamento Aqui a gente tem uma FT600 Então, gerenciamento Você tá de gerenciamento Tranquilo Sem problema Rapidinho, voltando Ele tem 6 bicos só De 220 6 bicos 220 É... Fez 6 c então De boa Clautabilidade Também com mangueira AN10 Toda vez com o Shibori Com duas bombas Com uma bomba interna Dentro do tanque Que é o cat E só É... Tem um transferidor Dentro do tanque Também Porque o tanque é duplo Esses carros Porque o cartão passa no meio É um transferidor Da mesma marca Que fabrica Os portos da bomba Não consigo controlar Os dois lados do tanque Sem ter que Acrescentar uma bomba Do outro lado Tipo... É... Enfim É um sistema bem original Que tipo... Funciona O carro chega na reserva Não apaga Enfim É um carro... Marcador tudo funcionando Tudo funcionando Tipo... É um carro original Vai Não... Perfeito Perfeito Carro maravilhoso Né nossa parte Mas vamos voltar Depois a gente fala disso Vamos lá A parte de gerenciamento Falei de um FT600 FT600 A parte elétrica foi toda feita Pela Hightech Que é uma empresa Que só fabrica A parte de chicote Para injeção Fabrica conectores Enfim É só focado em instalação De injeção programável Então falando em A instalação programável Ele também refez Toda a parte de chicote De injeção do carro Aquela parte de caixa difusível Ela só representa Vai... Iluminação do painel Iluminação interna Vidro elétrico Trava elétrica Mais nada A parte de gerenciamento Do motor De eléctrica do motor É totalmente a parte Com uma caixa difusível Atrás do porta-luz O cara refez É totalmente Do zero Do zero É totalmente separado Do painel A bateria O resumo da ópera Sim Tem o cabo A bateria lá no porta-malas Do porta-malas até aqui O cabo é novo E é um cabo Acho que se não me engano É de 50 mil Nossa, animal Animal Para não dar dor de cabeça Nossa, é tudo refeito Do zero Esse projeto foi muito novo Tudo muito novo Radiador de alumínio também Para não dar dor de cabeça Ah, intercooler Intercooler também É... Metal forte Entrada e saída de 3 polegadas É metal forte Vamos ter que ver Metal forte É, ele Focou, como eu falo Bateu muito nesse ponto De tudo ser preto Tudo Mais escondido Animal Animal, cara Eu faço aqui também Na oficina Manda o fórum Obviamente fazer A bicromatização Tá vendo De todos os parafusos Então, isso que eu tava Dando uma olhada Todos os parafusinhos Mostram os detalhes, cara Os parafusos numa caixinha Mandando numa empresa Eles retornam Com o parafuso Que eu gosto de ser um grande Zero Não tem um detalhe Não, o cofre do motor Tá a coisa mais linda Do mundo, cara Tá muito zero Como é que vai mexer? Deixa assim mesmo É muito legal Pra eu curtir Olha as fiações passadas Tipo, coisa mais linda, né, cara? É que a turbina é pra cima Que o negócio fica legal Também, é Eu vou pegar o coletor Chega, chega Não, não, não Vamos dar uma olhada Enquanto isso em geral, galera Cara, olha Esse carro Todo que tá zero Olha aqui o coletorzão Vai ter que lançar esse coletor E jogar os turbos pra cima Turbina pra cima É isso E com o trampo da Termiguard Aqui também pra Tirar essa Aquela manta de ponel Essa manta é animal Aqui é imprescindível É essencial, cara Porque senão vai queimar capô Vai queimar aqui Vai queimar tampa O turbo vem pra onde? Ele vai ficar mais ou menos aqui Aí esse reservatório Para abrir A gente reloca lá Porta-malas Passa a mangueirinha Fiação tudo lá pra trás Fica bem a... Deixa pra vocês falarem Se eu já meto o... E olha o tamanho Da saída da Hostgate Aqui, ó O coletor de ferro fundido É... Acho que nem a metade Esse tamanho aqui, cara É um furinho bem fininho Porque na época Que foi desenvolvido esse coletor Quem tinha 300 rodas Numa BMW Era rei Era rei Então, tipo Não é nem culpa Do coletor O coletor é muito bom Tipo, não tem o que falar Não, é só limite de potência É limite de potência Nossa, que coisa linda, hein, velho? Isso aqui eu trago da gringa também É da Rocket Inglise É muito bom E o valor De um coletor desse? Se eu não me engano No dólar de hoje Deve estar uns 9,9 e pouco Nossa senhora, velho Tem que roubar um banco Tem que ter essas carraiadas Na garagem Só em dinheiro Ah, irmão Olha a frente desse carro, cara Que carro maravilhoso, velho O carro é zero, cara Olha os detalhes Para a Joaquim M3 Fiquei na dúvida se eu colocasse o retrovisor da M3 também Que é o redondinho, tá ligado? Aham Para a Joaquim de M3, né, Parmito? Para a Joaquim M3 Esse front-lip também é importado Ele é de plástico Nossa, ele tá muito Ele é de zero Ele é de zero Esse aqui Da última vez que eu mandei o carro para ele Ele acabou encostando Quebrou E a gente importou outro É zero Zero Zero, 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 zero Nossa, gratinha As entradas de ar aqui A gente fez de carbono, tá vendo? Vai para o freio? Isso vai para os freios O rapaz que faz isso aqui para a gente Tipo, meu Faz tudo no carbono, tá vendo? É um filamento de carbono E faz a impressora 3D Essa parada Impressora 3D Ah, e o farol Tá no também Não, é zero Zero, 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 zero Você vê, além de de plástico Esse é um carro Uma versão americana, né É uma E36 americana Existem duas versões Alemanha e americana A americana tem um carro de plástico E tem um brake light traseiro Vamos para a roda aí Os freios, os negócios Essas rodas também me deram o que falar, cara Rodas originais Apex mesmo As 18 É... 18, 8,5 nas 4 Outra coisa que eu também Fiquei meio assim com ele Falei, cara Vamos trazer as traseiras com tala nova Ele, não Não quero que pegue em nada Então a gente foi na segurança Conseguiu as 4, 8,5 É É até ruim ficar pegando Ah, casou, velho Casou, não, perfeito A cor da roda com a cor do carro Os freios são de M2 Olha esses freios, cara É o que te dá a ECS, né Seis pistões Seis pistões Gigante A pinça, ela é OIM BMW Então tipo assim, um dia você precisar trocar a pastilha Não é nada tipo de outro mundo Você vai na concessionária e a BMW você tem essa pastilha pra trocar E os discos, irmão? Os discos de flutuante é da ECS Tune Aí esse já é... Grinho também Grinho também Ah, ele tem um conjunto de uns 25 de freio aqui Por aí A parte flexível de freio é também tudo em Aero Keep Os prisioneiros de roda e porco A galera não dá muita atenção, né Eu vejo um monte de carro bem montado com o parafuso original Isso é parafuso e prisioneiro, né Porta e prisioneiro forjado Tá, mas tá aqui um upgrade que eu vou fazer Eu gosto dos Titânio, velho Não, tá pra trocar também Mas isso aí tipo, cara Anda em carro de arrancada de mil cavalos E não tem dor de cabeça O Titâniozinho acho que dá um charme É essa, ó O pneu usada tá zero O 2254018 da PS5 É um PS5 Acho que na época que a gente trouxe isso daí Acho que o pneu, se não me engano, ele veio de fora também Não tinha no Brasil ainda Nossa, que quente Cara, com a reds dela O PS5 também O PS5 também Esse pneu só tem as marcas na lateral aqui Daquele dia que nós gravamos lá que você saiu de lado Aquela hora, eu tenho certeza O Juliano, ele saiu só pedindo pininho lá, irmão Se eu soubesse que eu ia ficar com esse carro Falando, ah, tu pininho não E veio a 2453519 É um pininho relativamente fino, né, velho Então, lembra que a gente ficou super preocupado A gente falou, putz, o pneu não vai tracionar e tal E tal, não sei o que Cara, empurrou reto como se fosse uma... Um... 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 Não, foi normal, velho É, um semi-sleep Os freys aqui atrás você fez uma modificação de disco E a pinça original? A pinça original O disco só fez um retrabalho muito do próprio disco original E a pastilha que vocês estão usando Pastilha, traseira, tech pads e as dianteiras As originais, é... BMW de cerâmica Tá, show É, porta-malas Nossa, olha esse carro, irmão Com o pesão Tem o finalzão de tudo, né Traseira zero Ah, aqui a gente instalou esse tanque Vamos tirar aqui pra gente mostrar mais Do talhado Olha o cheirão de BMW, velho É icônico, né Isso é, é... Igual pra todos Esse cheiro é muito É um tanque que a gente coloca água Com uma bombinha É... Eletrônica Que a gente aciona pela FT Pra jogar água lá no intercooler Ah, esse é o tanque Esse é o tanque de água No botãozinho da maldade Só pra realmente É... Resfriar o... O intercooler Chega mais, Marcão Até pra você já partilhar Até os polos da bateria São... São novos, tá vendo O pessoal da high tech É, cara Surreal o tanque dele Galãozão Então aqui Esguiça a água pro intercooler Olha que da hora Como o... O step original Descarre era o 15 E não entra mais agora o 15 No carro Por causa do tamanho da roda É... Por causa do tamanho do freio, né Na verdade Então a gente ficou com esse espaço aqui É... Aí de resto Tá tudo originalzinho Os tampão é assim Tudo original Ah, tem um subzinho aí, ó Tem um subzinho Isso é coisa dele Ó, barra estrutural traseira também Tá vendo Ah, isso aqui legal, hein Aqui também é feito Um reforço de carroceria Igual lá da dianteira No suporte do amortecedor traseiro O amortecedor também tem regulagem Eu não deixo, tipo Pro cliente ficar mexendo nisso Porque quando a gente vai fazer A parte de geometria do carro O amortecedor é passado A gente dá mão de amortecedor Sabe, que é só da impacto E eles tentam chegar no meio termo, sabe Porque, tipo, assim Ficar mexendo ali à toa Não, vai desregular Vai desregular tudo Então eu... No dia da... Da geometria A gente já sai com o carro É... 100% aferido essa parte, sabe Tipo, ó Um conceito bom de regular Pra rua e pista É isso aqui Então, tipo, perfeito Ele conta os cliques lá, né Passa a gente a contagem E eu mantenho assim, né Cara, tá tudo original Aqui tem umas ferramentas Originals de fato Os caras com ele Toda vez que a gente manda Esse carro Vem de cegonha, né Durando assim pra cá A gente acaba tirando Por segurança Mas também, né Tem um estojinho Vem todas as ferramentas Vem das minhas na época Quem sabia disso aí, turma Vem chave de vela Vem alicate Vem chave 10 Da hora, né, cara Hoje em dia Se vir isso aqui Ninguém sabe nem como fazer O pessoal troca nem o pneu mais Isso aqui, né, velho Isso aqui, pô Troca a vela Tá doido Tá louco Chave de vela é da hora Olha isso A pintura do carro original Com os selinhos Então, agora Falando das pílulas O carro inteiro De parte funilaria Tem retoque Obviamente tem retoque No carro de quase 30 anos Vamos fechar até a tampa Mas alguns pontos Não tem também Isso aqui é muito mais fácil Isso aqui não tem como tirar É um void, sabe Tipo, ele não sabe A pintura Owen mesmo Tipo, com o chassi original E o azizinho original Muito de porta, cara Muito bom Vamos entrar ali Vamos por lá Então, de retoque Ele tem alguma coisa Esse carro de novo Não, traseira, lateral Ou esse era o mesmo carro, irmão? Tem alguns pontos Que obviamente deve ter Para-choque, por exemplo Foi trocado E os para-choques Já teve traseiros são Da M3, né Então o para-choque foi pintado Tem um spoiler Lindo esse para-choque traseiro Tem que mostrar isso aqui Escape completo de inox, né Não falamos do escape Feito da grade do Macena Escape, pressurização 3 polegadas 3 polegadas Abafadores, se não me engano É da Airflow E o escape todo feito lá Pelo Paulo Da grade do Macena Que cara é esse, irmão? O aerozinho Um charmezinho Olha essa série de para-choques Das popperinhas Escape A lanterna Ele tem as lanterna Ele tem as lanterna Originais também Essas fumê Em relação a alguma coisa Da Europeia Não, isso é tipo Perfumaria É um tanning mesmo Vai, vamos ver assim Tá Olha por dentro Olha aí Os vidros As borrachas Cara É tudo zero Olha aqui Os que não importa, turma Uma outra coisa Que eu gosto bastante É a questão Dos bancos Eu vou mostrar os bancos Seriam de regulagem manual Tá vendo? Tem essas pessoas Cara, olha os bancos O banco é original Osasso, cara Esse banco Regulagem manual Ele é muito mais leve Que o banco Que é regulagem eletrônica Sabe? Então a gente tem Uma livre de peso Um pouquinho melhor Que isso aqui, cara Turma O carro inteiro Original por dentro Não precisa botar banco Poxa nada, né? Alavanca Que engate rápido Essa alavanca Eu também importo ela Mais um upgrade Chega mais, né, Marcão? Isso aqui também tem que ter, cara Você usou o dia lá Eu usei, é maravilhoso Muito melhor Que o tranquilador Engate rápido Pra quem não sabe Você fica com o pé colado ali No acelerador No acelero Você só emenda a marcha Ela tem o O flat shift, né? Pra fazer isso daí O volante também É um volante Emitec 2 É bem cobiçado Pela galera Original Esse volante É o original Da 850 Se eu não me engano É o original BMW O original BMW Só que ele vinha Naquela cartilha Quando você comprava O BMW Zero Como acessório, sabe? Só que era um acessório Bem caro Pra época Então isso ficou muito Isso é cobiçado no mundo inteiro Alcântara zerado, irmão Foi feita a parte da peçaria Lá na Alemão Parte de volante Foi feita o povo de teto também Tá vendo? Ah, o cara fala isso tudo, cara É verdade De carro, meu? Tá de carro, meu Tá de carro Mano, olha isso aqui Vem cá Ó, Marcão Ó o volantão Zero Olha isso Olha o interior Olha pra cima Teto impecável Tudo full preto Ó, os puxadores Puxadores Petinho solar Ele abre com o botãozinho E o painel, cara? Os botãozinhos Não tem marca O adesivinho no painel O adesivinho no painel Que eu falei pra vocês, ó Olha as portas do carro, né? Outra coisa também que ele comprou Que é bem bacana Porta copos Que ela não tem original Isso aqui é uma coisa que salva, cara Porque eu já usei muito no dia a dia 36 Você vai no McDonald's da vida Você não tem onde colocar um copo, velho Horrível Não tem, cara Não tem Tudo funcionando Cinzeirinhos Não, os cores original aqui O banco original O banco é tudo original Não, o painel tudo zero, cara O carpete tudo zerado Tudo oi Tudo original Não, o carro é literalmente coleção mesmo, galera Pra quem gosta de 36 Eu queria colocar a placa preta Porém, ele veio com um argumento Que eu não tinha pensado Eu não sei se isso funciona lá Pro lado do consumo Se você tem um carro de coleção E se envolve num acidente Tipo, eles meio que tiram sua... Como é que fala? Por mais que você esteja certo Eles dizem que você está errado Porque o carro de coleção Não era pra você estar em circulação Esse foi o argumento que ele chegou em mim Na época que eu... Esse carro legalizado, né? Suspecção, roda, potência Tudo legalizado Eu falei, meu, já que a gente está legalizando Vamos colocar a placa preta Ah, eu não quero por esse motivo Cara, beleza Eu, particularmente Se fosse você Nessa transferência agora Já fazia a distoria De placa preta Deixa arder Deixa arder Eu fiz isso com o carro mais Com outros bem mais E fora que é lindo, né? O carrinho pretinho Com a plaquinha preta ali também Nossa Eu sonharia De ter um negócio desse, irmão Chavezinho original Olha a frente Que louco Dei 30 Dentro da chave Eu não sei se ali está funcionando As vezes ela tem um botão Essa É onde eu uso Esse aqui Aperta esse botão Eu não sei se está funcionando Ela tem um LED Um LED, né? Não sei, né? Porque era uma luz Uma lampadazinha Pra você Caraca, velho Isso nós resolve lá em Ribeirão É... Enxergar o buraco da chave Acho que é a noite Pra conseguir com a chave Piloto automático? O que que é isso aqui? Tem piloto automático Eu tinha, né? A gente não utilizou Nessa parte do piloto automático Agora nessa alavanca Tá a troca de mapa E o 3-step Mas você vai me ensinar Tudo isso aí Sim Cara, e ele meteu Um painelzão Tirou o rádio original Tirou o rádio original E colocou esse DVD E isso eu já não sei Se desvaloriza Aí eu tiraria É Eu tiraria Até porque eu não sei Se eu vou usar esse carro Pra viajar esses trens Sim Mas é legal Tecnologia Tem Apple CarPlay E tudo mais Mas, sei lá Pra mim não orna Com a interna Com o conjunto, né? Vamos ver o que a gente faz Eu caçaria nos grupos Aí de BMW Até lá fora, né? Entraria o rádio original Mesmo da época É, tem FT, né? Que ele guardou Provavelmente é o FT Ó, FT600 Galera, como ele falou Tá aqui encaixadinho Com o suporte Original, né? O suporte é feito Em impressora 3D também E ele Assimila junto com o painel Aqui, né? Limita todo O console original, né? Tá E a parte do console Aqui Porta-luvas Porta-luvas Originalzinho Isso aqui é um Maud E36, cara Conta pra mim Descola? A gente vai descolando Ela vai tipo Enrugando esses porta-luvas, cara Eu acho que eu consigo resolver Isso com um cara De tapeçaria Tentar aquecer aqui Talvez com um soprador térmico Bem na moralzinha E tentar vir modelando O porta-luvas Mas o carro tá fantástico, né? Vamos ver a hora, na verdade Só dar uma partidinha? Você já me ensina Até mexendo os comandos aqui? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau